Gabriel, bom dia Gilson, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã nublada, indecisa, desta quarta-feira 25 de fevereiro de 2015, no Jornal da Clube. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zé Albuquerque, do PROS, informou durante a sessão plenária de ontem, Renato, dia 24, que o governador do estado, Camila Santana, estará aqui na Assembleia logo mais às 10h30 para expor as políticas públicas de enfrentamento da crise hídrica do estado e a apresentação do governador serão os primeiros expedientes da sessão plenária. Zé Albuquerque lembra ainda que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, também contribui nesse debate com a realização, na próxima sexta-feira, dia 27, a partir das 9h, de sessão especial para avaliar as ações de convivência com a seca no estado. O encontro vai reunir no Plenado 3 de maio representantes do Convento Federal e Estadual e, de acordo com o presidente da Assembleia, Zé Albuquerque, o evento se propõe a apresentar à sociedade cearense o detalhamento das ações que estão sendo desenvolvidas e as que irão ser realizadas em 2015 para amenizar e prevenir os efeitos da estiagem no Ceará. E o governador, que deverá estar logo mais aqui na Assembleia 10h30, o Camila Santana, ele vem apresentar, como disse aí na matéria, o Plano Estadual de Convivência com a Seca, o Plano, que será apresentado ao Legislativo, contempla reivindicações apresentadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que deixaram ontem o Palácio da Polição. Os ônibus já levaram os trabalhadores de volta para suas bases. E isso reuniu o governador ontem e Camila Santana, ele fala ao Jornal da Clube a respeito dessa decisão que deverá tomar para ajudar o Movimento dos Sem Terras. Nós aqui resolvemos vários pontos de pauta, alguns pontos não são resolvidos, porque também depende do governo federal, eu tenho o meu compromisso, junto à Presidenta Dilma, junto ao ministro, para que a gente possa nos somar, claro, garantir recursos e ações importantes aqui no Ceará. Podem ficar certos dias, mas é a vocês que tudo que eu fizer, é, e aqui eu estou nos meus primeiros 50 dias de governo, e a Serapu, todos os que vocês merecem, produtores, agricultores, daquelas pessoas que vivem no campo, produzindo e garantindo sustento, a identidade de família e garantindo o alimento para os nossos irmãos cearense. Tá, e quem fala assim não é gago. Ô Jonas, o deputado Davi Durand, que ontem foi patrimônio da Assembleia, de explicar por que que não quis ficar na Secretaria de Esportes, ele, ele, dentre as alegações dele, ele disse que estava voltando para a Assembleia porque o partido dele, o PRB, Partido Republicano Brasileiro, avaliou a necessidade de ter, de manter uma representação partidária na Assembleia. Como só tem um deputado, tinha que ser ele mesmo. Aí eu pergunto, ora, se o partido avalia que precisa ter um deputado na Assembleia, por que que ele foi para a Secretaria? Que só tinha um partido, só tinha um deputado e o suplente que assumiu no lugar dele, não era do PRB, porque era da coligação. Quer dizer, esse tipo de desculpa, rapaz, o cara diz, não, eu estou voltando porque o partido avaliou que é preciso manter uma representação na Assembleia. Ok, mas então por que que foi para a Secretaria de Esportes, se sabia que ia ficar sem representação? É verdade, o que o deputado disse na tribuna ontem, que você estava lá e acompanhou para a gente, Renato, que ao assumir a Secretaria, ele soube da candidatura da Arena Castelão para receber os jogos de futebol durante as Olimpíadas 2016. Porém, desde o ano passado, Manaus já havia se candidatado, e por isso era a cidade favorita, e Ceará estava fora. Dessa forma, Davi Ló explicou que Fortaleza já havia perdido a oportunidade mesmo antes de assumir o cargo. Detalhe, porque o Castelão e o Centro Olímpico ficariam aí em outra condição, ele não teria nada o que fazer nessa função, como o secretário do Esportes foi o que alegou, Davi Durand. É porque havia a informação de que o Castelão e o Centro Olímpico iriam para a Casa Civil, mas o governo ontem, o governo ontem, ontem teve uma audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, estava o secretário de Planejamento, estava o líder do governo, o deputado Evandro Leitão, que aliás é ouvinte desse programa, um abraço para o deputado, bom dia deputado. Deputado, todo dia houve o programa, viu? Um abraço para ele, não houve nível, né? É, tu é presidente do Ceará, Esportes do Vozão, que é o time aqui do nosso estimado Gilson Lima, né? É verdade. Pois, um abraço, bom dia para o líder do governo nacional, deputado Evandro Leitão, ouvinte, cativo desse programa, e disse, todo dia eu escuto você na Rádio Clube, obrigado. Obrigado pela audiência, deputado. Bom, aí o governo apresentou ontem uma emenda, que garantiu que o Castelão e o Centro Olímpico continuam na Secretaria de Esportes, coisa que, segundo o Evandro, o governo nunca pensou em tirar. Apenas isso não estava muito claro na lei, mas agora ficou. Mas mesmo depois disto, o Duran deixou a secretaria. E agora, quem é que vai ser o secretário? Eis a questão, tem que procurar uma pessoa ligada ao esporte para assumir essa função. Vai ser um deputado, vai ser um deputado, olha o que eu estou dizendo, vai ser um outro deputado da base. Segundo informações, deputado é ligado ao PSD, né? É, mas não sei se vai ser o Gônio, não sei se vai ser o Gônio, vai ser um deputado estadual lá na Assembleia. Exatamente, tem que abrir vaga para o Fernando Hugo Colares. Não, o Fernando Hugo já volta, porque a Miriam vai para a Secretaria da Dados Drogas, então o Fernando Hugo já vai voltar. O problema é a Raquel Marques, do PT, que precisa entrar também. Mas falando nessa questão de droga e violência, o deputado Elie Guiá manifestou ontem na tribuna aqui da Assembleia da preocupação com os índices de violência crescente no Estado. O parlamentar critica o executivo estadual que, em sua avaliação, não está dando conta do recado com esse novo secretário. Vamos ouvir o que disse Elie Guiá aos microfones do Jornal da Clube. A gente fez um relato aí dessa situação em que nós nos encontramos com relação à questão da segurança pública. Não mudou nada de um governo para o outro, muito pelo contrário, fez, foi piorar. Nós estamos observando aí o início de uma crise na área da segurança pública e o governo tem que acionar os bombeiros, porque senão a situação vai ficar insustentável. Esse é o nosso companheiro de imprensa, Elie Guiá, que está deputado pelo terceiro mandato. Renato, dizer a você e aos ouvintes que o juiz titular da terceira vara da Fazenda Pública de Fortaleza, o doutor Francisco Martônio Ponte de Vascoceira, determinou o afastamento do vereador da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Farias de Souza, conhecido como Aonde É, e do chefe de gabinete dele, o Claudemir da Silva Veras, eliminar a vara da decisão posterior, foi proferida ontem, dia 24 de fevereiro. O ajustado declarou ainda a indisponibilidade dos bens dos dois acusados e de mais três pessoas apontadas como funcionários fantasmas do gabinete do vereador que teriam participado de esquema de desvio de recursos públicos. Foi estabelecida também a suspensão imediata do pagamento de parcelas e contratos celebrados entre os envolvidos e empresas, com a finalidade de assegurar o integral ressarcimento dos danos por eles causados ao patrimônio povo da cidade de Fortaleza. Eu tenho o nome aqui dos réus, vou passar agora no jornal da clube. Olha, o juiz Martônio Pondes Vascoceira, você informou aí bem, da terceira vara de fazer um pouco, ele colocou como indisponíveis os bens do vereador e do seu chefe de gabinete até a quantia de 700 mil reais. E mais três pessoas. Está bloqueado isso nas contas correntes que eles possuem nos bancos da cidade. São réus na ação, o vereador, o chefe de gabinete e os outros três acusados, que é Jesus de Maria da Silva Veras, até Jesus, pelo amor de Deus, Nathalie Gomes Pereira Vieira, Francisco Auricélio Paiva, Edna Jesus da Silva Teixeira, Camila da Silva Veras, Cícera Jamilio Veras Rocha, Antônio Ronaldo da Silva Veras, Raimunda da Conceição, Maria Alessandra Gomes Pereira, Jari Liane de Souza da Silva, Aginilson da Conceição Rodrigues, André Holanda de Lima e Elisabeth da Silva Pereira Lima. Portanto, esses são réus aí nessa questão do vereador, onde é, que disse que vai abrir a boca e dar todos os ingredientes da pizza aí na Câmara Municipal de Fortaleza. Portanto, onde é, ele vai dizer onde é que está os ingredientes da pizza, que vai dar muita confusão daqui pra frente. Mas que pizza? Eis a questão. Ele não é vendedor de pizza? Ah, bom. Ah, tá certo. Mas vamos pra frente, são sete horas e vinte e oito minutos, e a você, com o tempo dublado, chova muito aqui no coração da aldeota, aqui no závio do Palácio Adalto Bezerra. E, Renato, eu vou dizer a você que a população está reclamando dos canais que estão entupidos em vários locais. Os canais do Montese e também do Jacarecã, que foi limpo agora há pouco tempo, já se encontra tomado pelo lixo. E mandar a prefeitura limpar também o canal Jardim América, rapaz. Exatamente, a reclamação é gritante. O canal do Jacarecã já está tomado pelo lixo e lá foram investidos 4 milhões de reais para a recuperação desse canal. Eu sei que o povo, o povo às vezes também é mal educado, bota lixo perto dos bueiros. Mas eu vou dizer uma coisa, nos últimos meses, e este programa aqui fez o alerta, a cidade de Fortaleza está suja, o lixo está se acumulando em algumas vias da cidade, e vias movimentadas, pontos Vieira, você vê lixo no centro das avenidas, ali naquele divisor das pistas, naquele calçado, não sei como é que chama aquilo. No canteiro. Então a gente alertou aqui, o que é que está havendo com a coleta de lixo de Fortaleza. A coleta de lixo não está funcionando, o lixo está se acumulando, está aí. Veio agora a chuva e a pudridão no meio do mundo, um lixo rolando aí. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. O prefeito está chegando à Europa, Renato. A gente alertou aqui, olha, que se chover vai ser um deusacudo, já está certo. E o canteiro está cantando, é a cidade esburacada e o povo passando mal, né, Renato? A citação é complicada. O prefeito está chegando à Europa, Renato? Eu não sei, deve ter chegado. Se chegou, o prefeito toma providência aí, porque eu vou dizer uma coisa. Não é possível... Ontem eu conversei com o vereador Iraguaçu Teixeira, do PDT, lá na Fortaleza FM, e ele está preocupado, vou até trazer o vereador aqui, o vereador Iraguaçu está preocupado com o surto de leptospirose em Fortaleza. E também que a quadrivernosa poderá aumentar o número de dengue, viu, Renato? Porque aí é o lixo, a sujeira, o rato, o rato urina na água, o lia no lixo, e aí se espalha a leptospirose. Então, aí se não tomar cuidado, Fortaleza, que já é a sede do sarampo, pode ser a sede da dengue, que já faz morada aqui há muito tempo, e da leptospirose. Aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Aí é complicado, Renato, mas de mais de 120 mil agricultores garantem a participação do programa Garantia Safra no Ceará. Com a provocação do prazo dos pagamentos do boleto oferecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 1.708 agricultores familiares aderiram ao programa Garantia Safra, totalizando 320 mil 304 agricultores assegurados no caso do programa com a plantação. Essa é uma prorrogação que ajudou aí 7.507 pessoas que ainda não estavam participando do programa a participar e garantir os benefícios que o Garantia Safra oferece. Ao todo, mais de 320 mil 304 agricultores se cadastraram e receberam benefícios, caso seja confirmada aí a perda da safra igual ou superior a 50%, Renato. Sobre o assunto, fala o Secretário de Desenvolvimento Agrário, o Dedé Teixeira, que é nosso ouvinte e conversa com o Jornal da Clube. Nós conseguimos que 320 mil agricultores familiares cearense aderissem ao programa Seguro Safra, que foi resultado de uma boa mobilização que nós fizemos. E agora nós vamos entrar na fase onde cada município contribui com o percato de cada agricultor do seu município cadastrado. E o Estado entrando com a contrapartida. Os valores são mais ou menos o seguinte, cada município vai contribuir com 44,63 reais por cada agricultor cadastrado. E o Estado vai investir 89,25 reais por agricultor cadastrado. E isso constitui um fundo. O governo federal aporta o restante. E a gente garante que se houver a safra aí, houver perdas em mais de 50% dessa safra, os nossos agricultores receberão 850 reais em cinco parcelas, que tem sido uma questão muito importante nesses últimos três anos. O grande versapro, o Ceará, portanto, implementando aí como o Estado que mais aderiu, o Estado que mais cadastrou a defesa familiar neste grande programa, que é um programa do governo federal. Secretário da Frente Parlamentar e Defesa da Polícia Rodoviária Federal, deputado da Goreli Pereira, do PR do Ceará, autora da indicação 6449-2014, comemorou a autorização do Ministério do Planejamento para provimento de 421 cargos da Polícia Rodoviária Federal, publicado no último dia 19. O provimento dos cargos é o reconhecimento do trabalho da parlamentar em defesa da Polícia Rodoviária Federal, bem como uma vitória para todo o país que ganha mais com a segurança das rodovias. Renato, hoje tem a manifestação de policiais mortos em todo o Brasil. Como é? O policial morto? Mas ele já morreu? Como é que vai se manifestar? São os parentes que vão manifestar e os atuais policiais. Ah, bom, o que você disse? Manifesta de policiais mortos? Eu digo, vixe, Maninho, como é que vai? Não, mas aí seria muito terrível essa questão, né? É, eu sei. Mas a Brasília terá esse ato em homenagem aos policiais assassinados. Eu sei, é um ato de desagravo, e é bom que seja feito, já foi feito no Rio de Janeiro, policiais estão morrendo, a bandidagem está tomando de conta, este país está sem governo, é a impressão que se tem é que o governo, ou a presidente Dilma resolve de novo tomar posse, porque parece que a posse dela no dia 1º de janeiro não saiu para nada. Porque a impressão que a gente tem é que o país está desgovernado. Essa é que é a grande verdade, isso é lamentável, porque o país está um destrambelo total. É verdade, Renato, nós vamos a Brasília em um minuto para conversar com a repórter Deográcia Pinto, ela traz os detalhes a respeito dessa homenagem aos policiais assassinados em todo o Brasil que vai acontecer hoje, quarta-feira. Entidades em defesa dos servidores farão ato público em todo o país. Em Brasília, a manifestação está programada para começar às 9 horas da manhã desta quarta-feira em frente ao Ministério do Planejamento. Às duas da tarde, cerca de mil agentes das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal, bombeiros e agentes de atividade penitenciária realizam passeata em homenagem aos agentes de segurança pública assassinados em decorrência da profissão. Eles vão se concentrar no Museu Nacional e seguem no sentido do Congresso Nacional onde estarão fixadas cruzes representando os 500 policiais assassinados nos últimos dois anos. De Brasília, Deográcia Pinto. Ok, Jonas Melo. Daí é essa informação, Renato. E dizer a você que daqui a pouco tem a presença do governador Camilo Santana aqui no Palácio Adalto Bezerra, sempre a leitativa, logo mais às 10 horas, sob o comando da minha diretora, que tem a participação de todos os deputados e a casa cheia hoje para o lançamento desse projeto do governo no como conviver com a estiagem, um projeto importante para ajudar o homem do campo. Essa é a informação, 735. Você continua ligado na Super Rádio Clube do Jornal da Clube com Jonas Melo, Walter Filho e Renato Abreu. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Muito bem, 734, olha o senador.